Tô meio baixinho aqui no WPK, né, velho? Tem problema, não. Dá pra zerar. Eu esqueci de botar o chat aqui no... Pra abrir aqui no... Nossa, o misto lá tá sem carga nenhuma, velho. Puta lá, madre. Dá pra zerar Pokémon FireRed com treinadores no level 100. Desafio Pokémon do Check Check Tricks TV. Já sou inscrito. Se não tá ativado, deixa meu like aqui, né? Qualidade 1. Vamos lá pra mais um vídeo Pokémon. A gente viu lá o do... Em 7 dias, né, velho? Zerar Pokémon, eu não... É, 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 T-Gold, sei lá. E foi um vídeo massa pra caralho, velho. E mostrou que o... Nosso querido Checker sabe bem das coisas, né, velho? Calcular bem. Bem preciso. Até o dia, velho. Eu não imaginei nem aqui o... Até o dia de começar o bagulho. Era bem específico, velho. Mas vamos lá. Play. Não foi. Não foi play, não. Ah, foi. Joguei demais este jogo quando eu era mais novo. E Canto é uma das minhas regiões preferidas. Para rejogar este game de uma forma diferenciada e realmente desafiadora, eu conversei com um amigo meu para transformar este jogo num desafio de verdade. Daí, ele me mandou um jogo editado. E quando eu vi o que ele fez, meus amigos, eu comecei a me questionar. Dá para zerar Pokémon FireRed com todos os treinadores no level 100? Vamos descobrir. E como sempre, vamos logo falar das regras do desafio. Bora. Todos os Pokémons dos treinadores adversários estarão obrigatoriamente no level 100. Pokémons selvagens ou que eu receber de presente estarão em seu level original. Só posso enfrentar Pokémons de treinadores. Em outras palavras, nada de upar no matinho. Quando for derrotado, eu tenho que voltar para o save anterior e tentar de novo. Isso serve para evitar que eu fique ganhando experiência extra, reenfrentando os mesmos Pokémons. E sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Eu começo o jogo logo... Ué, então é impossível, mano. Como é que... Ah, não. Agora, mano, eu estou muito curioso agora. Porque eu pensei que a estratégia seria o seguinte. Ele iria farmar para ficar no mesmo nível que os caras e vamos embora. Mas não, velho. Agora eu estou muito curioso. ...para o mato, onde o Professor Carvalho me puxa para escolher o meu Pokémon inicial. E aqui já vem a decisão mais importante que tenho que tomar para o desafio dar certo. Qual inicial eu devo escolher? Pensei um pouquinho e rapidamente eu cheguei à conclusão que o único Pokémon que faria este desafio dar certo era o Bubassauro. Mas eu vou explicar daqui a pouco o motivo. Chamei ele de Marcão em homenagem ao meu amigo que criou esta hack. E imediatamente eu entrei para a batalha contra o meu rival e o seu Charmander level 100. Vamos lá, galera. Partiu a primeira batalha. Será que a gente vence essa batalha? É... Não. Eu não tinha a menor chance. E aqui vai um detalhe importante deste desafio. Normalmente, Charmander viria com Scratch e Growl. Mas você realmente acreditou que o Charmander level 100 teria os mesmos moves do level 5? Nesta hack, eles não estão apenas no level 100, mas também sempre terão os 4 últimos moves que aprendem naturalmente por level up. Neste caso, o Charmander estava com Flamethrower, Slash, Dragon Rage e Firespin. Todos sendo moves de ataque direto, tornando esta batalha literalmente impossível de ser vencida. Mas como eu não precisava ganhar do rival... Aí está sentindo na pele o que ele fez com os treinadores lá do outro vídeo que a gente reagiu, né, velho? Matando os bichos, tudo num tapa só. Para avançar, tudo bem. Eu pude continuar a minha aventura sem problemas. Passando da primeira rota e da cidade de Viridian, eu chego em Viridian Forest, onde tem este treinador bloqueando o caminho. Sammy. Ih, rapaz. Apenas batalhas contra treinadores. Qualquer Pokémon selvagem. É isso mesmo. Nada de ficar upando no matinho. Ah não, mas dá pra... Lembrei. Dá pra ele upar lá naquele bagulho que ele bota o Pokémon lá e fica depois na bicicletinha correndo pra um lado e pro outro, pô. Ou será que só libera depois que ele... É, assim... Porque se isso aí libera só depois de derrotar esses treinadores aí, aí fodeu mesmo. Aí eu não sei o que ele vai fazer não. Mas eu tinha esquecido daquele bagulho lá, velho. Se não, o desafio ficaria sem sentido. Não pode. Seria só upar até o level 100 e pronto. Então, voltamos à pergunta anterior. Como eu posso passar pelo Sammy e o seu Widow level 100? Eu tive que pensar em uma estratégia. Na rota 2, logo antes da floresta, tem um mato cheio de PJs level 3 e 4. Que são bem inúteis. Eles só sabem tackle. Mas tinha uma chance bem pequena de aparecer PJs level 5. E estes, meus amigos, sim, fariam toda a diferença. Eles têm um move chamado Sand Attack. Ah, mas eu não entendi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tive que pensar em uma estratégia. Na rota 2, logo antes da floresta, tem um mato cheio de PJs level 3 e 4. Que são bem inúteis. Eles só sabem tackle. Mas tinha uma chance bem pequena de aparecer PJs level 5. E estes, meus amigos, sim, fariam toda a diferença. Eles têm um move chamado Sand Attack. Que serve para baixar a accuracy. Que é a pontaria dos pokémons adversários. Capturei logo 5 deles. Mas calma lá. O time de Bulbasaur e alguns PJs com Sand Attack ainda não seria o bastante. Widow no level 100, por sorte, conhece os mesmos moves de um Widow level 5. Swingshot e... Pô, aqui eu me perdi no desafio, véi. Eu me perdi no desafio. Não era pra ele lutar só com treinadores? No caso, você capturar pokémon, você tá lutando, não? Ou ele não tá... Assim, acho que eu entendi. Lutar, no caso, seria ele derrotar os pokémons, né? Ali ele não tá derrotando. Ele tá capturando, né? Poison Sting. Sendo este último o único move que causa dano. Mas mesmo que eu use 6 Sand Attack... Capturar não dá XP, né? Entendi. E bata nele com vários Tackles, a chance dele acertar 6 Poison Stings e acabar com o meu time era imensa. Já que ele ainda teria pelo menos 33% de chance de acertar os moves dele com a Curse reduzida ao máximo. E mesmo que eu acertasse todos os Tackles possíveis, eu ainda teria que tirar 284 pontos de vida dele. E não, eu não tinha PP suficiente para isso. E então, eu te pergunto mais uma vez. Como vencer um Widow level 100 com pokémons level 5, que só tinham Tackle para causar dano? E a resposta para esta pergunta era... Moves de status. Moves de status. Para causar dano em pokémon, você tem duas formas. Ou dá um ataque direto no adversário, ou usa moves de status para causar dano indireto. Como Poison ou Burn, por exemplo. A vantagem de se usar este tipo de move indireto, é que o dano causado é em porcentagem. Ou seja, não importa o level do pokémon. Ele sempre perderá a mesma porcentagem da vida máxima dele. E o Bulbasauro era o pokémon perfeito para iniciar esse desafio. No level 5, ele sabia apenas Grow e Tackle. Mas no level 7, ele aprende Lead Seed, que tira 12,5% da vida máxima do oponente. Ou o oitavo da vida máxima, caso você prefira frações. E para subir o level dele, eu tinha... Pô, então agora eu já não entendi nada. Ele só não pode upar, agora ele upou. Agora me explica que eu não entendi nada mais agora. Eu tô perdido nesse desafio completamente, cara. Adversário perfeito. Eu me perdi. Charlie. Um bug catcher com um metapod. Que só tinha Harden. Um move que não causa dano nenhum. Mas mesmo sabendo disso, ainda não era o bastante. Harden tem 40 de PP. Mas... E depois? Depois que os PPs acabarem, ele começa a usar Struggle e varre o meu time. E mesmo com 6 send attack e vários Tackles, eu mal passava da metade da vida dele. Tive que pensar em uma estratégia diferente. E a solução estava ali mesmo em Virgin Forest. Escondido no matinho da floresta, estava Widow. Nos levels mais baixos, ele vem com o Poison Shink. Que ao ser usado, tem 33% de chance de envenenar o adversário. Causando também um oitavo de dano por rodada. Capturei o Widow e chamei ele de Leonardo. Que é um dos apoiadores do canal. E retornei para derrotar esse metapod safado. Usei Poison Shink até ele se envenenar. A única dificuldade é que Metapod tem a ability Shed Skin. Que tem 33% de chance de remover o Poison. Chega o cara ia explicar aí. Mas foi só usar Poison Shink de novo, várias e várias vezes, que ele eventualmente voltava a se envenenar. E assim, ele acabou caindo. É isso! Ah, moleque! Foi de primeira com essa estratégia. Você apertou o botão errado aqui, meu Deus! É porque você não sabe, esse é um animal também. Você vira aí, argumenta... É igual o mesmo argumento que o Void usa no filme. Ah, esse filme é fácil, é previsível. Explica, Void. Ah, não quero. Aí chega no final do filme... Ah, eu sabia que era isso daí. Muito fácil. Ele não fala antes o que é, tá ligado? Aí é fácil também, né, velho? O engenheiro de obra pronta é esse. GG. Aí você vai ver. Quando ele explicar a estratégia toda aqui, o Void vai mandar no chat. Ah, eu sabia que era isso daí. Fácil demais. Ah, Void. Vai mamar o chat inteiro, vai. Espera aí. Então é 1.500 de experiência só. Sim. Míseros. 1.500 pontos de experiência. Eu realmente achei que eu iria ganhar os 4.000 pontos e subir muitos levels. E que o resto do desafio seria mais tranquilo. Mas, obviamente, eu estava enganado. Levaria ainda muito tempo até que os meus pokémons pudessem aguentar qualquer coisa. Mas essa experiência foi suficiente para... Eu estou perdido porque realmente eu não sei como é que funcionam as mecânicas de pokémon, cara. Eu fiquei realmente perdido. Não pode upar e do nada está upando. Eu não entendi se... Está falando de status, de... Sei lá, de pokémon ou de treinador. Eu não sei como é que funcionam esses negócios. Eu nunca toquei pokémon. Eu nunca toquei pokémon. Ele capturou. Ele capturou. Com dois ataques que ele mostrou ali. E o ataque que ele precisava estava no nível 7, tá ligado? Aí ele pegou um substituto que é o Widow. Ele tem um Poison Stink que causa veneno. Tem um efeito... Ah, entendi. Aprendendo Sleep Powder e não evoluindo porque eu acabei apertando o B sem querer. Então eu interrompi a evolução. E o Widow evoluir para Kakuna. Em seguida, eu fui finalmente enfrentar o Widow do Semi e usei a mesma estratégia. Sand Attack, Let's Eat Sleep Powder para fazer o dormir. Mas aí veio o outro problema. Isso, meu garoto! Vai! Não, Marcão! Marcão... Sleep Powder tinha apenas 75 de acúrace. E se preparem porque será bem comum ele errar e nos fazer perder por isso ao longo deste vídeo. Depois da batalha, o Leonardo evoluiu para Beedrill. E finalmente, depois de mais de duas horas, eu cheguei na cidade de Pilter. E fui enfrentar uma das batalhas mais difíceis do desafio. O Brock. Brock só tinha dois Pokémons. Geodude e Onix. Geodude no level 100 tinha Double Edge, Earthquake, Explosion e Rock Blast. Enquanto que o Onix tinha Iron Tail, Slam, Double Edge e Sand Tomb. Mas ele falou que não pode, se ele perder para o treinador, ele reseta o jogo. Porque não pode ir perdendo para o treinador, tá ligado? Mas eu já entendi. O Bonaparte explicou direitinho. Tudo que causam dano. Dependendo do Vale é sem futuro. Qualquer um dos meus Pokémons com apenas um golpe. E ainda tinha algo para piorar. Earthquake e Double Edge ambos têm 100 de Acurace, que com toda certeza nos atingiriam, eliminando os meus Pokémons. Mas Rock Blast tinha 80 de Acurace, me dando lindos 20% de chance de errar e ir permitindo usar Sleep Powder, Sand Attack ou Lipsid. Depois de muitas e muitas tentativas, finalmente derrotei o Dildude e cheguei no Onix. E foi aí que o inacreditável aconteceu. Meu, você ainda falou para ele o pá perdendo, você ainda falou que não pode. Uau! É um troncho. Eu não tive a menor chance. Depois de cansar de apanhar, eu tive que sair e repensar a minha estratégia. Eu precisava de uma nova arma para vencê-lo. Nas redondezas tinham alguns Pokémons disponíveis para eu capturar, mas apenas um deles me daria uma mínima chance de vencer. A minha luz no fim do túnel se chamava Pikachu. Apesar de ser um Pokémon do tipo elétrico, que leva clara desvantagem contra os Pokémons do Brock, ele tinha uma habilidade que poderia me dar a vitória. É, exatamente isso aí. Essa habilidade faz com que toda vez que ele for atingido por um Move, que faz contato, dá 30% de chance do Pokémon adversário sofrer Paralyze. E essa habilidade, por sorte, também pode afetar os Pokémons do tipo Terra. Eu ouro, mano. Tu não se ajuda e que culpa eu tenho. Ah, é igual eu falei e expliquei lá ontem, o pessoal me detonou sobre os heróis lá e mais uma vez eu tava certo, né, velho? Tive que fazer a minha pesquisa básica. E eu tava certo ainda na discussão de ontem. Nem só de erros existem o Keiko. Tem cinquenta e poucos minutos, né? Porque desta vez eu lembrei de não apertar B. E finalmente eu voltei para lutar contra o Brock com um novo plano. Para derrotá-lo, eu entrei com o PJ para evitar que ele usasse Earthquake e troquei para o Pikachu ser atingido. Com sorte, ele ativou o Static e acabou sendo paralisado. Depois, entrei com outro PJ no level 10 que, com o Geodude paralisado, era mais rápido que ele e usei Sand Attack para reduzir a cura-se. Eu perdi alguns PJs nesse processo, mas eu consegui dar quatro Sand Attacks e pude trocar para o Marcão, que com Razor Leaf e ajuda de um dano crítico, consegui passar e chegar no Onix, me restando apenas dois Pokémon. Onix usou Double Edge, o move que acerta sempre, e eliminou o meu PJ, restando o meu apenas o meu Ivysauro, mas aí ele usou Iron Tail, que tinha só 75 de acúrace e acabou errando, permitindo botar ele para dormir com Sleep Powder. Pude usar Lid Seed e dei outra sorte incrível depois disso. É agora! Moleque! Ah, porra. Moleque! Botou para dormir de novo. Botando ele para dormir outra vez, pude ganhar com Razor Leaf e depois de mais de 6 horas e 427 tentativas, eu obtive a minha primeira insígnia. Aleluia, irmão! Caralho! Ah, moleque! Ah! Ah, moleque! Ah, moleque! E player 2, o Zubat. Derrotei a equipe Rocket, que tinha o Zubat Lazarento, e cheguei em Cerulia. No caminho, eu derrotei o máximo de treinadores possíveis e o Marcão acabou evoluindo para Venossauro e Pikachu aprendeu Double Team e Thunder Wave. Aproveitei para enfrentar os treinadores do ginásio de água para subir alguns levels. E isso aqui acabou acontecendo. Para ficar esperto. Como assim você errou? Ah, Marcão, pela madrugada, 95% de chance, cara. Acolê, velho! Vai, você tem mais uma chance. Marcão, torcei com tudo, velho. Obrigado. Aleluia, senhor. Meu pai amado, cara. Agora, Daniel. Espera aí, ele desviou dali. Vamos torcer. Vamos torcer. Errou o Megahorn. Meu Deus do céu. Ah, vai tomar no margão. Você aguenta o Waterfall. Mas que caralho, bicho? Está me errando tudo, velho. Está fazendo esforço de novo, mano. Mano, está me lembrando eu jogando o Gunner Flau no modo Deus em off aí o 1, velho. Porra, mano, bota para defender. O Kratos não defende. Ele tem alguma talha de me fazer raiva, velho. Porra. Ah, enfim. Depois disso, o Player 2 evoluiu para Golbat e já estava com o Super Sonic, que seria bastante útil mais para frente. Pô, está me dando vontade de jogar um Pokémon Go, velho. Não fui enfrentar a legenda. Antes disso, fui para uma batalha bastante complicada. O rival... Baixar um bot para jogar, tá ligado? Deixar o bicho andando aí no mundo lá fora aí e capturar um Pokémon. Depois de vencê-lo. E, meus amigos, essa batalha foi brutal. Ele tinha quatro Pokémons e com a inteligência artificial aprimorada. O Pidioto dele, apesar de ter quatro moves, usava apenas Wing Attack, sendo este o move mais efetivo dele. Sempre acertava. Tive que usar o Paras como inicial e torcer para que a sua habilidade, Effect Spore, fizesse efeito e paralisasse o Pidioto. Depois, troquei para o Marcão e aqueles 25% de chance de ficar paralisado aconteceram. Usei Lead Seed e depois troquei para o Pid para ganhar tempo. Depois, entrei com o Golbat para acertar o Super Sonic. Mas, infelizmente, ele não acertou, não. Ele errou mesmo e também acabou caindo. Me fazendo entrar com o do Bumachu e, assim, o Pidioto caiu para o Lead Seed. Depois, troquei para Venossauro e enfrentar o Ratatá, que tinha alguns moves de ataque. Mas, a esta altura, Marcão conseguia aguentar praticamente tudo que ele tinha. Usei Sleep Powder e depois Lead Seed. Mas, aí, o maior pesadelo da batalha apareceu. Charmander. Charmander fudeu. Só tinha moves de ataque e que nos matava com apenas um hit. Por várias e várias vezes, ele entrava e acabava com as minhas chances. Apanhei tanto que eu até perdi a conta de quantos reserves eu havia feito até aí. Caralho. Mas, aí, eu resolvi usar a minha grande experiência neste jogo e botei ela em prática. Eu tenho que pensar agora na melhor estratégia. Existe a chance da IA do rival efetuar uma troca durante a batalha, caso ele perceba... Às vezes, eu só mando a real, velho. ...estava em apuros e levando desvantagem. E se eu fizesse tudo do jeito certo, eu seria capaz de prever o exato momento desta troca. Eu poderia forçar o rival a tirar o Ratatá e colocar o Charmander, gastando um turno e me dando uma oportunidade para agir e usar o Sleep Powder. Aqui está o que aconteceu. Ele vai trocar para o Charmander. Isso. Não erro, Sleep Powder. Boa. Depois disso, eu usei Lead Seed no Charmander e troquei para Dubumashu na esperança de poder paralisá-lo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Nossa. Depois, ele abateu o Pedioto e restava apenas o Marcão. Mas, aí, um milagre aconteceu. Slash, será que aguenta? Acertou! Uou! Isso, meu garoto! Por algum motivo, ele usou Slash ao invés de Flamethrower e o Marcão resistiu com apenas 8 de vida. Acertando o Sleep Powder, foi só acertar depois alguns Razor Leafs para dar um daninho extra e, junto com o Lead Seed, pude vencer esse monstro feroz. Depois, ele mandou o Paraná, que foi bem fácil. Ele só tinha Teleporte. E, por último, o Ratatá, que ele já tinha trocado antes. Que foi só botar para dormir, usar Lead Seed e, finalmente, depois de mais de 4 horas preso nessa batalha, eu pude passar. Caralho, velho. 4 horas, mano. Ah, moleque! Ah, já saco, tá? Eu não teria, não. Depois de recuperar o meu time no centro Pokémon, eu fui para Nugget Bridge e, ali, eu tive que enfrentar um dos maiores pesadelos desse desafio. Ah, não. Não era o Rocket no final da ponte. Era um pequeno Pokémon de grama bem no início. Les Ellie tinha um PJ, que pôde derrotar seguindo a mesma estratégia de ser... Ah, tá, o real é tipo o seguinte. Enquanto tá pensando nele, ele tá sentando em outro. Tipo isso, tá ligado? ...tinha um PJ, que pôde derrotar seguindo a mesma estratégia de sempre. Eu vi, eu tô vendo o tempo ali, velho. Mas o que ela mandou em seguida estava em outro patamar. Apresento a vocês a maior força da natureza conhecida contra a minha estratégia. Odish. Odish tinha Sleep Powder, Acid, Moonlight e Petal Dance, o que não era tão ruim. O problema era a sua tipagem, Grass e Poison. Em Pokémon FireRed, Pokémons de grama são imunes a Leed Seed. E Pokémons do tipo Poison não podem ser envenenados, acabando com 90% da minha estratégia. Tudo que eu poderia tentar fazer contra ele era usar Sleep Powder e Paralights. Este monstro me fez empacar contra esta simples treinadora que nos vencia usando Petal Dance e Acid e podia se curar com Moonlight. Ele nos deu tanto trabalho que até apelidamos ele de Goddash. Goddash. Olha lá, de 13 pulou pra quase 16 já lá de tempo, porra. Eu coloquei para o PJ para dar Sand Attack, o máximo que pude e esperei pelos 25% de chance dele usar Petal Dance. Este é o move que prende o usuário num ciclo de só poder usar Petal Dance até ficar confuso. Como esse move era do tipo Grass, eu coloquei o marcão que resistia em 4 vezes e aguentava o dano. E assim que o Odish entrava em confusão, eu o botava para dormir com Sleep Powder. Depois dele dormir, eu troquei para Pikachu para paralisá-lo, Golbut para dar Supersonic e Clefairy com Anchor, fazendo ele gastar todos os seus Moonlights e aumentar as minhas chances de vitória. Depois de muitas tentativas, Razor Meads, e se acertar algumas vezes na confusão, eu pude finalmente derrotá-lo. Mas aí entrou o Bellsprout. Um outro Pokémon do tipo Grass e Poison, dando os mesmos problemas que o Goddash. Apesar disso, Bellsprout não deu o mesmo trabalho. Cada um dos membros do meu time foi imprescindível e tinha função-chave para a estratégia funcionar. Depois de 3 horas empacado nessa única treinadora, eu pude finalmente avançar. Ganhou mais um sígno? Insígno? Insígno? Insígno, sei lá. Nossa senhora, vaza. O resto é mais tranquilo agora. Depois eu avancei pela Nugget Bridge e fui em direção ao Bill na Rota 25, enfrentando o máximo de treinadores que pude sempre vencendo, utilizando as estratégias que já comentei por aqui. Mas vale um destaque para esta treinadora, Kelsey, que tinha o Nidoran com o Horn Drill. Nidoran. Mas aí ele acerta sempre esses 30%. É o famoso 1% vagabundo, cara. Pô, tem 99% de chance de errar o ataque. Eu só tenho 1% de acertar. E o desgraçado sempre pega o 1%, véi. É foda. Bem, sinto lhe dizer, mas não é bem assim que o Move funciona. Na verdade, ele de fato atinge apenas 30% das vezes. Mas apenas quando o alvo tem o mesmo level que o usuário. Caso o alvo esteja em um level acima do usuário, o Move sempre erra. Mas se o usuário estiver em um level acima do alvo, então a cura-se será 30% mais 1% por level de diferença. Neste caso, o Nidoran estava no level 100 e o Venossauro no level 38. Aplicando a fórmula, mostra que a cura-se, neste caso, era de 92%. Muito maior que os 30% que se acreditava. Vale ressaltar que se o meu Pokémon estivesse no level 30 ou abaixo disso, Horn Drill acertaria todas as vezes. Este cálculo vale também para os outros Moves... Então ainda tem chance. Ainda tem um pouquinho de chance ainda, véi. Não é 100%, então, né? Eu, como Fischer e Guilhotini. Outro destaque vale para esta treinadora, Halley, que tinha dois fucking Goddash. Mas desta vez, o Marcão já tinha aprendido o Move Growth, que aumenta em um estágio Special Attack, elevando o Dome de Razor Leaf consideravelmente. E sim, Razor Leaf, na terceira geração, é especial e não físico. Ao contrário da quarta geração em diante, na terceira geração, o que determina se o Move é especial ou físico é o seu tipo. Moves do tipo grama, fogo e água, por exemplo, são todos do tipo especial, enquanto que Moves do tipo pedra, normal e lutador sempre serão físicos. Estou deixando na tela uma pequena colinha para você decorar quais tipos de Moves estão em cada grupo. Assim como todas as fontes das informações deste vídeo estão aqui na descrição. Depois de finalmente derrotar estes dois monstros terríveis, eu cheguei no Bill e peguei a passagem para o SSM. Deia nove e quase vinte horas, velho. Mas antes eu fiz uma parada no Ginásio de Cerurion para terminar o que eu comecei. A Misty começou com o Staryon, que tinha Minimize, Light Screen, Cosmic Power e Hydro Pump. Apesar dela só ter o Move de ataque com apenas 80% de Accuracy, ela começou dando Minimize, aumentando a sua evasiva e fazendo o Marcão, que já errava 90% das vezes, o bendito do Sleep Powder, passasse a errar mais ainda. E para piorar, Cosmic Power e Light Screen elevavam as suas defesas, reduzindo o dano do Razor Leaf. Como se já não bastasse ele estar no level 100. Com sorte, acabei acertando o Litzy de alguns Razor Leafs, e Marcão, a esta altura, conseguia resistir no sacrifício a pelo menos um Hydro Pump. Depois de um tempo, acabei vencendo a Staryon. Mas antes de cair, ela levantou mais um Livestream para proteger a Staryon, que entrou em seguida. A Staryon tinha apenas dois Moves de ataque. Rapid Spin, que só tinha 20 de força, e Swift, com 60. Como é que pode, mano? Esse jogo copia o Power Word na cara dura, velho. Que absurdo. Conseguindo setar Litzy de nela, e depois entrei com o Pedro, o Graveler, para resistir aos Moves, que eram pouco efetivos. E mesmo assim, ele mal sobrevivia a cada um desses ataques. Tudo que eu podia fazer era recuperá-lo com algumas poções, e com os efeitos do Litzy de. E, ironicamente, na minha primeira tentativa, eu venci a temível Storm da Mist com o Graveler. Segundo esse signo, né? Depois eu peguei o TM Dig, derrotando o bandido da equipe Rocket, e fui direto para Vermelha. Peguei a Old Rod com o Pescador, e pesquei uma Magikarp, que capturei e chamei de Fischer. E aqui, você deve estar se perguntando, Shaker, por que você não pegou a Magikarp com o cara do centro Pokémon lá do Maltimun? Qual é a grande estratégia por trás disso? E a resposta, meus queridos, é muito simples. Eu esqueci. É. É isso. Depois de pegar o nosso Fischer, eu enfrentei o máximo de treinadores possíveis para evoluí-lo para Gyarados, e entrei no SSN. Ali, procurei também vencer o máximo de oponentes possíveis no navio, mas muitos deles tinham Growleth, que vinham com Flamethrower dentro dos seus moves. Derrotá-los não foi nada fácil. Quantas horas ele faz de live por dia, velho? Porque, assim, ele já trocou de roupa ali e o bocado em vez já, né? Fácil e, infelizmente, eu tive que evitar alguns porque eu estava perdendo direto para eles. O Fischer ainda não era forte o bastante para resistir a esses golpes. Mal sabia eu do terrível destino que ainda estava por vir. O meu rival estava... Não, velho, é porque o Power de um projeto magnífico de anos atrás, tá ligado? Só que aí o Pokémon teve acesso a esses papéis e foi lá e lançou primeiro, tá ligado? Aí é complicado, né, velho? Ele é tipo o pessoal que acha o Sword Art Online o rei do Zizekai. Sendo que, né, o rei todo mundo sabe quem é, né? Só que o Sword Art Online lançou anime primeiro, né? Foda. Eu estava a proposta, eu estou ligado. Tipo assim, ele encerra a live ali, ele encerra o jogo, aí para de contar. Aí no outro dia, quando ele abre, não vai começar a contar de onde parou, né? Tô ligado, né? Tá ligado, né? É isso, mano, né? Cara, o Power de é bom, velho. O problema do Power de é a progressão do jogo, que é uma merda, cara. Levava embora praticamente qualquer um dos meus... Cara, pô, não faz sentido com uma bolinha troncha, tu conseguir pegar um pau roubado já de início, aí facilita a gameplay, tá ligado? Aí, porra, meu irmão, um dia só, tu zera para o World, já consegue ficar muito pica no jogo, aí dá, mano. A progressão é um lixo. É muito... Aí, jogo é muito rápido, velho. Exceto um... Ah, do ZCK, é? Pô, o Mocho que tem C é bom, velho. Fica quieto aí. Ah, é verdade. Graveler tinha habilidade Sturdy, que garante que ele sobreviva com 1 de HP, caso ele esteja de vida cheia, certo? Bem, não na terceira geração. Pô, pior que esse joguinho parece ser muito gostosinho, cara. Hum, o dedinho tá costando pra jogar isso aí. Eu vou ter que baixar e jogar em off. Fora isso, Sturdy não serve para absolutamente nada. Tão útil quanto o Splash do Magikarp. Depois de pensar em apanhar bastante, esta foi a estratégia que eu usei. Eu iniciava com o Pedro, que conseguia por muito pouco resistir ao Wing Attack e usava Defense Girl para aumentar a defesa física. Será que tem pra comprar pra PC esse jogo aí? Acho que não, né? Não deve ter pra PC não, só ir mulando mesmo, né? Eu levantei 6 Defense Girl, que maximizava sua defesa. Depois, eu usava o move Rollout, que atacava 5 vezes consecutivas, com cada vez mais força. E um detalhe interessante é que... o Jonathan tá no chat dele ali, olha lá. Canal Overdrive. Mamei. Tudo dando certo, eu consegui derrotá-lo. Em seguida, ele mandava Hatchgate e eu trocava para o Marcão, que tancava ele muito bem com Sleep Powder e Lead Seed. E seguindo o mesmo raciocínio da última batalha em Cerulean, ele trocava o Hatchgate pelo Charmeleon no meio do combate. E eu consegui prever exatamente o momento da troca, usando Sleep Powder e depois Lead Seed. Depois, foi só segurar um pouco que ele acabou sendo derrotado. O Pokémon seguinte foi Hatchgate novamente, onde eu usei Sleep Powder e Lead Seed com o Marcão. Enquanto o Hatchgate dormia, eu troquei para o Graveler e iniciei Rollout novamente para finalizá-lo. Depois, ele vence... Pô, mas na moral, vou falar um bagulho aqui. As mecânicas desse jogo aqui, eu não sei de quanto que é esse jogo, não. Mas assim, parece ser algo bem antigo, né? É o quê? É antes dos anos 2000 ou é entre ali no início dos anos 2000 esse jogo aqui, velho? Pra quem poder me falar aí. Acho que é bem antes, né? Porque se os animes vieram do jogo e o anime é antigo pra caralho, tá ligado? Então assim, o anime já é antigo e copiou o jogo, então deve ser bem antigo. E pô, essa mecânica aqui de jogo aqui, mano, de level, elementos, a questão de progressão, né? Ficar upando e tal, evoluindo, vários lugares pra frequentar. Cara, é muito bem feitinho o joguinho, tá? Eu não imaginava que o jogo era tão bem estruturado, tá ligado? Sempre com o Cadabra, que eliminava qualquer um dos meus pokémons com apenas um Psychic. Impressionante, velho. Eu cheguei várias vezes nesta fase da batalha e por mais inteiro que o meu time estivesse, ele sempre varria todo mundo com o Psychic. Eu apenas sobrevivia quando ele usava Future Sight, que é um move que não ataca imediatamente para dar um ataque extra dois a três turnos depois. Mas aí, eu tive uma ideia. Você reparou que eu finalizei o Raticate com Roll Out? Aquele move que sempre dobra o dano a cada turno, lembra? Pois eis aqui o que aconteceu. Chat, existe uma chance da gente matar o Cadabra agora. Se ele mandar Future Sight, temos uma chance. Cadabra. Ok, manda um crítico. Manda um crítico, cara. Outro Future Sight. Falhou? Outro Future Sight. Ah não, o dele falhou, né? O cara lá, o treinador. Ai. Falhou, vai de novo. Boa. Ganhamos. Ah, moleque. Ganhamos. Por muita sorte, Cadabra usou três Future Sight seguidos e permitiu a minha vitória depois de mais de seis horas preso nesta batalha suja. Peguei o HM Cut com o capitão do navio, ensinei para a Tramontina e fui para o ginásio elétrico enfrentar uma das batalhas mais tensas de todo o desafio. Olha essa musiquinha de fundo, velho. Mentira, mentira. Tô zoando com você. Essa batalha aqui, na verdade, fui bem tranquila. Voltou, velho. Como os pokémons do Sight não tinham muitos moves de ataque no level 100, eu pude passar por ele na minha primeira tentativa com o combo Sweep Powder, Lead Seed e Razor Leaf do Marcão e o Rollout do Graveler. O único que deu mais trabalho foi o Raichu, porque ele tinha Toder Boat. O Raichu é a evolução do Pikachu? É, não é? Mas com pouco de sorte, ele acabou ativando a habilidade do Paras, Effect Spore, e ficou paralisado, permitindo que o Fischer desse o golpe de misericórdia com o Dragon Rage, que é o move que sempre tira 40 de vida, não importa o level do adversário. E algo digno de nota, o meu Venossauro, também conhecido como Marcão, já estava tancando alguns moves com uma certa durabilidade. Boa, boa. É de nível 50 já? O número de ameaças letais para nós estava diminuindo. Está diminuindo. Depois de pegar a terceira insígnia, eu passei pela Diglett Cave. Peguei o HM Flash com o ajudante do professor e fui em direção ao Rock Tunnel. Olha, a primeira insígnia é cinza, né? de adversários pelo caminho. Incluindo um outro Goddash que derrotei usando as mesmas estratégias anteriores. Passei pelo Rock Tunnel e, enfim, cheguei em Lavender, onde a minha estratégia subiria mais um nível. Entrando no Pokémarche dessa cidade, você encontra o melhor item de cura para este tipo de desafio. Revive. Revive. 33 horas já, velho. Depois disso, fui para a Celadon. Comprei alguns veneninhos para os meus Pokémons. Peguei o TM16 Light Screen com essa novinha sedenta e o HM Fly na casa da saída da cidade. Mas o mais importante disso tudo não estava em Celadon em si. E sim, em um matinho um pouco antes da entrada da cidade. Growlithe. Cuja importância eu vou explicar já já. Capturei ele e chamei de Fácilos, outro grande apoiador do canal. Saindo de Celadon, eu voltei para Lavender, onde a minha estratégia subiria para um outro patamar e se tornaria ainda mais robusta. Mas antes, eu tive que enfrentar mais uma vez o meu rival, Chat. Para enfrentar o seu Pidioto, eu mantive a estratégia anterior com o Graveler usando o Defense Curl e Rollout. Mas desta vez, ele entrou com uma surpresinha. Execute. Que vinha com Stun Spore, Poison Powder, Sleep Powder e Solar Beam. Mas o pior de tudo... Caralho, que Pokémon é esse, mano? Literalmente um conjunto de ovo, mano. E tem um quebrado ainda. Spore, Poison Powder, Sleep Powder e Solar Beam. Mas o pior de tudo é que ele era imune a Lead Seed por ser do tipo planta e psíquico. Como ele só tinha Solar Beam para me causar dano e ser um move de dois turnos, eu pude derrotá-lo usando o Sleep Powder do Marcão, bufei o Special Attack com Growth e eliminei ele com Razor Leaf. Em seguida, ele mandou o Cadabra que usou Future Sight e como o meu Special Attack estava no máximo, usei mais o Razor Leaf que acertou o Crítico, derrotando o Cadabra com apenas um Hit. Como eu estava com o Marcão em campo, ele mandou seu Charmeleon. Desta vez, eu já troquei para o Gairadus para dar Intimidate, reduzindo seu ataque físico em um estágio e setei o Rain Dance para reduzir pela metade o dano do seu Flamethrower. No turno seguinte, o Future Sight lançado pelo Cadabra iria me atingir. Sabendo disso, eu troquei para sacrificar o Graveler e troquei de novo para Venossauro na esperança dele resistir a pelo menos um ataque. Vamos lá, você aguenta. Você há de aguentar, vai, só não ser crítico. Não vai aguentar não, vai. Nossa, aguentou. Graças ao Rain Dance, o Venossauro pôde resistir ao Flamethrower pela primeira vez nesse desafio e ele usou o Lead Seed. Voltei com o Fischer para dar mais um Intimidate, reduzindo mais o estágio de ataque físico, ajudando a resistir ao Slash. Mas aí, a chuva parou, fazendo os moves de fogo voltarem ao seu dano normal, levando ele a usar novamente o Flamethrower. Sabendo disso e prevendo que ele usaria exatamente o dano de fogo, eu fiz uma manobra arriscada e entrei com Facilus, o meu Growlithe. Agora, você de novo deve estar se perguntando por que o Growlithe? Simples. Growlithe vem com a habilidade Flash Fire, que o torna imune a moves do tipo fogo. Com isso, o próximo ataque dele seria Slash, já que fogo não faria nada e novamente troquei para Gairadus e esperei ele cair para Lead Seed. Depois, restou apenas o Gairadus dele, que tinha Hydro Pump e Hyper Beam como moves de ataque. Quando ele usou Hyper Beam e precisou de mais um turno para recarregar, eu usei o Lead Seed do Venossauro e fiquei revivendo os pokémons até ele cair e dando mais uma vitória contra o meu preguês. Esse revivor aí é absurdo. Poder da riqueza. Errou. Você não fez isso comigo, Marcão. Obrigado, Marcão. Depois, mandei ele usar Lead Seed e em seguida troquei para Gairadus e usei Water Pulse, que é um TM que o game da Misty ensinei para ele, até ele ser derrotado. Depois, entrou o Rhyhorn e usei o Marcão para atacar Razor Leaf nele até cair também. Depois, entrou o Kangaskhan, que não tinha moves muito poderosos. Kangaskhan. Venossauro sobreviveu ao Raid dele e conseguiu dar Sleep Powder. E foi aqui que a estrela do Marcão começou a brilhar. Vamos, Marcão! Acaba com ele! Nessa época aqui já tinha Pokémon pra caralho já, assim, no... Já tinha muitos... Quantos Pokémon será que tinha nessa época aqui, velho? Ele desviou! Vai, 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 meu querido! Você tá de sacanagem, Marcão! Ele também me quebrou. Caralho, é verdade. Você tá de sacanagem, velho! Obrigado! Meu pai amado! É 90% de a gente acertar! Depois de ter muita sorte, só que, ao contrário, eu consegui vencer os três Pokémons do Giovanni e pegar a Silph Scope, me permitindo tirar a Equipe Rocket da Torre de Lavender para avançar na aventura. Mas o que realmente me animou com isso tudo eram os Ghastlies que estavam por lá. Sem nem hesitar, eu capturei dois deles e chamei o de Vandersar e o outro de Mark Rower. Por que tanta empolgação com eles, você pergunta? Calma! Que já já eu te explico. Usei o Silph Scope para poder enfrentar a Maruac, que é considerada uma batalha obrigatória e tive que derrotá-la. E derrotei a Equipe Rocket no alto da torre, salvando o velho da cidade e, enfim, peguei na flauta dele. A Poké Flute. Daqui, eu voltei para Celadon para encarar o Ginásio de Planta da Erika. Ela começou mandando Victory Bell, que botou o Venossauro para dormir com o Sleep Powder. Mas, graças a Poké Flute, ele acordou imediatamente. Acabei acertando um Sleep Powder e me deparei com um problema antigo. O tipo Grama é imune a Lead Seed. Definitivamente, o tipo Grass era um grande problema para o meu time. Era. Aí vem o Macroly, né? do Gastly. Ah, não é Gastly. Macroly. Sei lá, velho. Victory Bell já era. Vandessa. Victory Bell já era. Gastly's não são só bons porque são do tipo fantasma. Não, o foda é que o foda é eu sair desses vídeos depois aqui chamando os Pokémon pelo nome do pessoal que ele está homenageando, tá ligado? É foda. Tá ligado que o... E aí, tá ligado que Pokémon é o Macroly, velho? Que porra é o Macroly? É o Macroly, velho. Não tem essa, não. Victory Bell já era. Aqui é do tipo fantasma lá, velho. Isso porque são do tipo fantasma, tendo imunidade a moves do tipo normal e lutador. Mas também por conta de um move chamado Curse. Curse é um move que aumenta a defesa e o ataque do usuário em um estágio e reduz a sua speed como consequência. Mas, se por acaso Curse for usado por um Pokémon do tipo fantasma, ele funciona diferente. Eles jogam a maldição no adversário, onde ele perde um quarto de sua vida máxima a cada rodada. Como consequência disso, o Pokémon que usou o move sacrifica metade da sua vida máxima também. Com este move em ação, agora, os Pokémons que eram imunes a Poison ou Lit Seed agora não seriam mais um problema. Usando essa estratégia, eu pude facilmente vencer a Tangela e a Vileplume da Erika, ganhando assim a minha quarta insígnia. Saindo da cidade, eu toquei a Poké Float para acordar e capturar o nosso Junion e segui para a rota das Bikes. Passei direto pelos treinadores e cheguei em Fuxia e aproveitei para ir na Safari Zone e capturar Lululala a Chansen. Peguei o Gold Teeth e o HM Surf que ensinei para o Fischer. Peguei também o HM Strength com Banguela e ensinei Fly para o Salamence, o meu pedioto. E voamos de volta para a Celadon. Comprei alguns HP Ups e Zincos para aumentar a vida e a defesa especial da Chance e ensinei Light Scream para ela, tornando a Lulu um verdadeiro tanque. Fui detonar alguns treinadores para pegar o rico dinheirinho deles e no treino o MacRower acabou evoluindo para Haunter. Depois de subir alguns levels, eu cheguei no Ginásio de Fuxia. Detonei todos os treinadores do ginásio para ganhar o máximo de dinheiro e experiência e enfrentei o Koga. Ele começou com o Koffing que tinha Explosion. Eu acho engraçado o design dos treinadores, tá ligado? Justamente para tentar atrair o Explosion dele e troquei imediatamente para o Haunter que era imune a esse move, fazendo ele se eliminar à toa. Depois ele veio com o Weezing que também tinha Explosion. Tentei repetir a mesma estratégia, mas ele acabou usando o Destiny Bond, dando chance para o MacRower usar Curse. Troquei para o Venossau para usar Leadsied, mas ele acabou dando Explosion em seguida. Em terceiro, ele usou Mucky e eu entrei com o Fischer para dar Intimidate para enfraquecer os seus moves Poison que nesta geração são do tipo físico. Repeti as entradas com Gyarados para enfraquecer Mucky o bastante para o Haunter usar Curse e o Marcão sobreviver ao seu Sludge Bomb e vencê-lo com Leadsied e Sleep Powder. Por último, ele mandou mais um Koffing que caiu para o Leadsied e Sleep Powder do Marcão garantindo a quinta insígnia. Quinta insígnia, né? Mas o que realmente eu queria com esta vitória era o TM6 Toxic que ensinei imediatamente para Lulu. Mas ela ainda não estava perfeita. Ela ainda precisava O que é isso, cara? Tu enfia um DVD no Pokémon, mano? O que é isso, cara? O filme final Protect que encontrei na usina elétrica onde fica os atos que eu não peguei ave inútil. Depois de ensinar Protect para a nossa Super Lulu eu fui para o Silphical acabar de novo com a equipe Rocket. Enfrentei mais Caralho, velho. Dá para lembrar até uma brincadeira que existe no mundo do futebol, cara. Que, pô, o cara não sabe fazer, mostra para ele no meu DVD, tá ligado? Aí é foda. Talvez o chat repetia a mesma estratégia de sempre focando Curse Lead Seed Sleep Powder. Depois de acabar com o rival chegou a hora de enfrentar o Giovanni novamente. Acerta! Ele errou o Horn Drill está começando a fazer efeito e o Marco errou também, é claro! E desta vez ele veio com o Nidorino que não tinha moves efetivos contra o Raunter além de Flatter. O Marco não caiu na confusão, acertou o Curse, administrou a batalha com o Confuse Ray e Nightshade até o Nidorino cair. Isso aí é explorado nos animes, velho. Esse bagulho de botar DVD para o Pokémon ver. Pô, isso aí... Isso aí me pegou muito, cara, agora, velho. Eu estava achando tão massa o universo dos jogos de Pokémon. Começa de ensinar a base do DVD, me pega, velho. em seguida veio o Rhyhorn e eu troquei para o Marcão que acertou o Slip Powder e conseguiu acabar com um único Razor Leaf certeiro quatro vezes efetivo. Só o Gen... Em terceiro veio o Kangaskhan que acertou o Disse Bunch. Ah! Mas o Marcão conseguiu resistir e acertar o Slip Powder e depois um Link Isso aí, na minha opinião, foi um acerto do anime, vai ter cortado essa forma. E por último veio a Nidoqueen, onde o Marcão, o MVP da batalha, acabou com ela sem dó usando a mesma estratégia anterior. Vencendo a equipe Rocket em Silph Coal, eu liberei o sexto ginásio e a batalha contra a líder Sabrina. E aqui, a Lulu entrou para brilhar. Com o Toxic Light Screen e garantir uma sobrevida com Softball e Protect, ela acabou facilmente e a Branding. Não era absoluto nada. Taquei. Epifania, né? Alakazam? É a evolução do quadro. Quadra? Alakazam, bro. Alakazam, bro. É, Alakazam. 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 Incluindo a Mansão Pokémon em Cinnabar. Eu, inclusive, batalhei contra todos os treinadores... Cara, é... Cara, eu acho que o mais difícil mesmo é o arranque, né, velho? Depois que você consegue enfrentar os primeiros treinadores ali, né, velho? Pega o arranque inicial ali. Depois que o carro liga, velho. Aí é só indo, velho. Um abraço, velho. ...do ginásio de fogo e cheguei no Blaine. E para essa luta, eu usei as estratégias que eu já havia usado antes. Com o combo do Light Screen, Toxic, Rain Dance, Sleep Powder e Lit Siege, além da habilidade Flash Fire do Fácilos, eu pude selar a minha vitória na primeira tentativa e pegar a sétima insígnia. Logo em seguida, eu fui direto para Viridian com o Fly que ensinei para Nailuna e pela terceira vez... Dois dias já, velho. ...velho freguês Giovanni, que não foi páreo para as mesmas estratégias anteriores e peguei a oitava e última insígnia. Boa. A partir daqui, eu comecei mais uma sessão de batalhas para elevar mais o level dos Pokémons. Enfrentei o meu rival de novo e venci, como sempre, e fui em direção à Victory Road. Passei pelo caminho todo e cheguei na Liga Pokémon. Mas calma, Victory Road. Passei... E depois ficaram zoando aí, velho, o Chris lá de Reciclo porque por ele socar a pedra. Olha aí, ó. ...passei pelo caminho todo e cheguei na Liga Pokémon. Mas calma lá. Antes de cair dentro da Elite 4, eu tive que fazer algumas preparações importantes. Depois de chegar no level 49, finalmente o Facilus aprendeu Flamethrower e pude, enfim, usar uma Firestone e evoluí-lo para Arcanine, que, curiosamente, não aprende Flamethrower por level up. E foi por isso que cheguei até o final do jogo com um Growlithe ao invés da sua forma evoluída. Aproveitei também e ensinei Jig para Fácilus e Blizzard para o Gairadus, movers que poderiam ser bem. Activision? Fui também buscar o Leftovers, um item que recupera um oitavo da sua vida máxima por rodada e dei pra Lulu. Fiz uma baita recarga no estoque com Hyper Potions, Full Restores e Revives. Salvei o jogo e entrei para enfrentar o meu destino. Começando com Lorelei, a especialista em Pokémons de gelo. A batalha contra ela foi bastante complicada, principalmente por conta do Gilgong, que tinha moves do tipo físico e special bem balanceados. Mas com a ajuda de Intimidate, Light Screen, Sleep Powder, Lead Seed, Cursed e Toxic, eu consegui levar depois de uma árdua batalha a primeira Elite 4. Em seguida veio o Bruno que, convenhamos, sempre foi o elo mais fraco da Elite de canto. Com o Marcão usando apenas Razor Leaf, derrubou os dois Onix dele e depois ele entrou com o Hitmonchan que não tinha nenhum Move capaz de atingir uma Crawler. Depois ele entrou com o Hitmonlee que também não tocava no Macrawler. E finalmente o Machamp que, adivinha, também não tocava no meu halter. Derrubei os três usando apenas Curse e curando os leftovers. Isso é um Pokémon porradeiro. Meu Move vai ser só Pokémon porradeiro, meu irmão. É isso aí, eu quero nem saber. Pode vir Espírito Fantasma aí que eu vou usar o Sopro Supremo, e para a Agatha que não seria tão simples. Ela começou com Gengar e depois mandou Golbat que conseguiu derrubar ambos com o Marcão usando apenas Sleep Powder e Leadsied. Em terceiro entrou o Arbok que tinha um Move chamado Stockpile que fica acumulando para depois usar Spit. Quanto mais Stockpile usar, mais poderoso Spit fica. Sabendo disso, depois de usar Sleep Powder e Leadsied, eu uso o Massive Pude. Desiste, velho. É só passar meu DVD causando ele a usar um outro Move chamado Raze que anula o aumento de Special Attack do Marcão. O Jack Chan. Olha aí, ó. Muito foda, velho. Depois, Marcão resistiu ao Spit e derrubou essa cobrona. Ai. Ai. Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Valeu. O seu quarto Pokémon foi o Halter e entrei com a Lulu para poder curar o Marcão com o Hyper Potion e levantar um Live Scream. Mas ao fazer isso, ele acabou usando o Main Look. Main Look é um Move que, ao ser usado, impede que o seu Pokémon possa ser trocado, prendendo a Lulu nessa batalha até um dos dois serem derrotados. O problema é que ela não tinha nenhum Move que pudesse atingir o Halter, tornando ela presa fácil para ele. Mas o Halter também não estava conseguindo atacar a Lulu. Aparentemente... Ah, 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 me deu um empate. E aí? Empatou. O que é que você faz para sair dessa batalha agora? E aí? Acabou o jogo. É isso aí. Aparentemente, ele também não tinha nenhum Move para atacar Pokémons do tipo normal, tornando essa uma batalha de PPs. Tudo o que eu tive que fazer era tocar Pokéflute no ouvido da Agatha... O que é PP mesmo? É aquele bagulho de... de efeito, né? Até o Halter... Que é um dano indireto, não é? Um negócio assim. Tudo o que eu tive que fazer era tocar Pokéflute no ouvido da Agatha até o Halter dela entrar em Struggle e se matar. Por último, entrou mais um Gengar e desta vez eu voltei com o Marcão para Sleep Powder e Litseed. Mas... Ah, entendi. Amante o Litseed. Você está de sacanagem! Shadow Ball não é special nessa geração. Então, o Let's Keep Micton faz, né? Foi crítico ainda. Acerta! Você está de sacanagem! Eram os dois últimos... Ah, que mentira, cara! Com o Marcão sem mais nenhum Litseed sobrando, ele acabou caindo e entrei com a Nailuna para ganhar tempo com Ice Vime revivendo o Marcão até ela cair para Shadow Ball cumprindo a sua função nesta batalha. Depois, entrei com a Lulu apenas para usar o Elixir no Marcão. Mas aí... A gente troca pro Marcão. Não troca pro Marcão mais. Beleza, galera! Vocês estão prontos pra mais um bom tempo de... Struggle? Como o Gengar era o último Pokémon da Agatha eu deixei a Lulu cair para Struggle para poupar itens e PPs e derrotei ele com o Marcão que desta vez não errou o Sleep Powder e nem o Razor Leaf. Por último veio o mais poderoso da Elite Four Lance com seu time de dragões. Iniciei com o Marcão usando o Sleep Powder no Gyarodos que não era um dragão e mandei o Elite Seed. Troquei para o Macroer e acertei um Curse nele já que Gyarodos dormiu muitas rodadas seguidas. Voltei para o Marcão. Prevendo o Full Restore no Gyarodos eu mandei ele usar o Sleep Powder. Agora a gente... Ele errou. É claro, né, Marcão? Mas sem problemas. Eu mandei o Marcão usar um outro Sleep Powder para finalmente botar ele pra dormir. Não sei. O Marcão deve saber que ele... tá mais por dentro da... Caralho, cê errou de novo, filho da... Caralho. Ele morre por culpa dele. Morreu. Morreu por sua culpa, filho da... Se tivesse acertado um dos dois... Ai, Marcão. Depois eu entrego... Cara, 55 horas. O cara tá doido já, véi. Do Gyarodos. Em seguida, entra Dragonite. E já entregou o Visha para mandar aquele Intimidate. Caraca, igual aquele dragão lá, bosta do Paurge, véi. Lululalá. Usei Toxic nele e junto da confusão provocada pelo Outrage, ele acabou sendo derrotado. Em terceiro, entrou o Dragonair, que tinha Safeguard. Fiz as estratégias das trocas com o Intimidate e com o Fischer até ele mandar a Hyper Beam e o meu time aguentar o suficiente. E, finalmente, o Gyarodos cair para o Outrage. Depois, tentei usar Toxic mas com a sua habilidade Shedskin, ele se curou e derrotou a Lulu com o Hyper Beam. Como o Hyper Beam obriga ele a usar um turno para dar Recharge, eu entrei com a Nailuna e usei a Jirit, garantindo atacar primeiro nos turnos seguintes e usei Ice Beam, dando dano super efetivo, derrotando o Dragonair com presa. E, por último, eu consegui derrotá-lo usando o também Revivivo Barca. E, por último, ele mandou mais um Dragonair e, seguindo as mesmas estratégias anteriores, eu fui capaz de derrotá-lo e, enfim, vencer o Lance, o líder da Elite Four. Depois... Elite Four. Esses aí são aqueles personagens que no anime pareciam que era... faziam referência ao pessoal do Bigodinho ou não? Restava apenas mais uma batalha contra o meu rival e freguês, Chate. Quem será que venceria esse duelo final? E, assim, eu enfrentei os Pokémons do meu rival. O Pidgeot, derrubado. O Rhyhorn, congelado. Tem uns vilão no Pokémon que fazem referência aos Bigodinho, velho. Ao Bigodinho, melhor dizendo. Eu achei que era essa equipe aí do jogo, velho. Mas não é não. E, finalmente, ele mandou o seu último Pokémon, Gyarados. Tem, mano. Eu fiz até react muito tempo atrás. Me pediram para reagir sobre uns vilões lá de Pokémon. Estava falando disso lá, velho. Pelo que eu me lembro. Talvez eu esteja errado, mas pelo que eu me lembro era isso mesmo. Faziam referência ao... ao... né, o... Aquela palavra aqui começa com N. E não é aquela outra lá. É a outra palavra com N. Eu vou ter que procurar o vídeo depois. Vai terminar aqui e eu vou ver o que eu acho. Entrei com a Lulu e acertei Toxic. E depois, mandei Protect para ganhar mais um turno de envenenamento. Em seguida, ele derrubou a Lulu com mais um Hyper Beam, dando mais um turno de Recharge e mais uma brecha para o Marcão entrar. Ele usou o Lit Seed, selando assim o destino dele. Porém, o Marcão era o meu último Pokémon em campo. Se ele caísse, eu perderia e teria que recomeçar tudo de novo, já que eu não tinha mais Revives. Nossa! Eu acho que era o último dele. Aê! Boa! Ah, moleque! Ah! Não acredito! Oi, YouTube! Oi, pessoal do chat dele! Onde é que vocês estão? Oh, meu fucking Deus, velho! Mas, no fim, acabou dando certo. Gyarados caiu para Toxic, Lit Seed. Com isso, eu pude me sagrar campeão de canto mais uma vez. Ironicamente, aquele Pokémon que mais vezes errou Moves foi aquele Banido, inclusive. Ih, mas eu lembro que não era a equipe Rocket, não. Sabe por que eu associei com aqueles carinhas ali? Por causa que, pelo que eu me lembre, essa equipe de vilões que eu tô falando utiliza meio que uma cor alaranjada, eu acho, tá ligado? Parecido com aquele que eles estavam ali na roupa, tá ligado? Eu vou ver se eu acho que terminou no vídeo esse react meu aí. FireRed com todos os adversários no level 100 e a resposta é sim. Perfeito, mano. E foi assim que eu zerei Pokémon FireRed com todos os treinadores no level 100 e sem grind com Pokémon selvagem. Eu espero que você tenha curtido este desafio. Foi muito bom, mano. Parabéns. Eu estou me emergindo mais e mais no mundo, num universo de Pokémon graças ao check, né, velho? Inclusive, eu nunca fui tão fã de Pokémon. Na verdade, eu nunca fui fã de Pokémon, né, velho? Eu assistia, mas sem vontade nenhuma, tá ligado? É porque é o que tinha, né, velho? Tinha o que tava passando Pokémon, vamos ver Pokémon. Mas eu nunca fui um fã assim, assíduo, não. Ia atrás de pesquisar e tal. Mas assim, pelo menos o jogo, mano, vendo os desafios do check aqui, pô, tá me dando uma puta vontade de jogar, velho. deixar aquele joinha. Um jogo que parecia bom pra caralho, velho. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais. Fiz isso tudo aí. Perfeito. Se você quiser acompanhar estes desafios na íntegra, você pode assistir as lives do nosso canal lá na roxinha. Lá, fazemos todo tipo de desafio. Uns piores que os outros. E você pode conferir para saber se eu sou um ladrãozinho safado ou se eu faço tudo na vera. Também gostaria de fazer um agradecimento especial aos apoiadores pokémons deste vídeo. O Marcão, o venossauro e criador deste mod. Nailuna, o Articuno. Fácilos, o Arcanine. Fischer Santiago, o Gairadus. Lululala, a Chancey. Junion, o Snorlax. Leonardo, o Beedrill. Pedro Stoll, o Graveller. Do Bumachu, o Pikachu que virou Raichu em algum momento. Aí a gente ficou a Travelação. A Crower, o Haunter. Player 2, o Golbat. Ametisto, o Pigeon. Wander Sa, o Ghastly. Maid, a Clefairy. Pinguim Capitão, o Outro PJ. Salamence, o Pidioto e Luiz Lápas. Já dá pra ele também. Não menos importante, eu também quero agradecer aos apoiadores do Carvalho de Lives, principalmente aos padrinhos Bota seu nome lá, Padrim Master, Padrim. quero agradecer você que assistiu até aqui e vai compartilhar este vídeo com os amiguinhos. Vou mudar o nome dos membros lá do canal também. Vou pensar nos nomes zoeiros aí. Vai ser aquele nome troncho. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Pô, muito bom. Parabéns aí. Cheque, velho. Vídeo sensacional, velho. Pobre bubação. Ah, muito bom. Pra finalizar esse vídeo aqui. Esse vídeo eu sou lindo. Coloca do Void de Ed. Que? vai bola, velho. Enfim, bom vídeo aí do... do cheque, velho. E aí Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri